Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal, vou mostrar nossos PT aqui do Barato Voadora do torneio da SIC É o Clash Internacional Copa, velho, esse torneio, velho, só tem clã top, velho, tem muitos BR participando Esses clãs de elite aí, velho, que tá classificado lá pro Mundial da Alemanha, estão todos participando, velho A Yantezê, o Maldô, aqueles MCs lá, o Tinkes, velho, cara, esse torneio é muito show Eu vou mostrar os PT nossos aqui, das duas primeiras guerras que a gente teve Os PT top aí, vencemos as duas, ripamos todo mundo E aproveitar e mandar um salve pro Rian, Rian Barros, salve aí brother Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like, hein, aquele like maroto aí ajuda demais o canal Se inscreva no canal, você não é inscrito, ativa o sino aí pra você não perder os próximos vídeos Compartilha aí com a galera Os ataques top, cara, esse torneio é muito show, velho Esse torneio, achei bastante top aí, tá Os clãs de elite estão todos participando, né, velho E a gente participando também, velho, a gente aprende, né, velho Jogando contra os caras A gente aprende bastante com eles Eu achei bem top aí, vou mostrar pra vocês A primeira guerra com eles É duas guerras com o mesmo clã, né Por exemplo, é a Barata Voadora versus esse Dead Squad aqui, ó A gente faz duas guerras Que é a guerra de... o ataque de cinco... nos cinco últimos minutos finais Todo mundo ataca E aí tem outra segunda guerra, que é alternada Nessa aqui, ó Todo mundo ataca ao mesmo tempo O Humberto fechou aqui Eu nessa primeira guerra eu fui, na segunda eu não fui Eu ataquei esses cinco aqui, ó Deu merda o ataque Tirei 83%, mas nós ganhamos uma porcentagem E o Humberto fechou aqui, ó Ele foi com... Com o PEC no cego, cara Esses ataques com o PEC no cego, velho O segredo é... É afunilar, né Afunila assim, ó Pra suas tropas não rodarem Igual ele entrou com o carro aqui Com o bonde, ó Tem que afunilar, velho Afunila essas laterais assim, ó Aqui ele afunilou até essa lateral aqui, ó Pra não ter risco mesmo de rodar E ele usou o Rei pra pegar outro Rei aqui Porque o Rei costuma... Pra você soltar aqui, ó Se você soltar as tropas aqui O Rei estiver aqui batendo Alguma tropa que estiver aqui, ó As tropas que você soltar aqui Vem pra matar o Rei E ela vindo pra matar o Rei Ela vai... As tropas vão rodar tudinho Então ele soltou o Rei aqui, ó Pra fazer um X1 com o Rei E matou o Rei inimigo Que aí as tropas não rodam Porque não tem nada pra chamar elas aqui, ó Elas caem pra dentro e já era Vou mostrar pra vocês, ó Aqui, ó O segredo é afunilar Afunila essas laterais, né E entra com o bonde Usa o poder do guardião no CV Quando o CV for suado por nós Se você não usar o poder do guardião No CV explode ali A bomba do CV mata os baure todinho, velho Então tem que ficar esperto Não perder o time aí De usar o poder do guardião E ele entrou com o moncego aqui, ó Porque como as tropas estavam aqui, ó Ele aproveitou e entrou com o moncego Porque as torres do magas, TI, estavam distraídas E ele entrando com o moncego aqui Vai dar um suporte Apesar que o moncego morreu quando chegou aqui, ó Mas já as tropas finalizou Vou mostrar pra vocês, viu Foi top Pode observar que ele vai limpar até essa lateral E eu se fosse atacar Eu limparia dessa arqueira pra cá, ó E ele limpou até, ó Aqui ele tava com medo de rodar, hein Ó, soltou uma peca Um lançador pra pegar aquelas funções lá E vai usar o rei, ó Pra matar o rei rápido Pra as tropas não rodarem, ó Aí eu também não tenho perigo de rodar, ó Tá aí lá abrindo aqui Entrando com o bonde, ó Entra tudo pra Aqui, velho Essas duas telas Você acredita Olha lá A doença dos lançadores, velho Vem pra fora ainda Tem lógica Ainda bem que voltou Olha, usou o poder, tá vendo Pra não perder os lançadores Aqui ele já entrou, ó Aproveitar que essas defesas Tá distraído nas tropas E o moncego irripar Ó Não pode perder o time, velho Porque se perder o time E o gator do mago, velho Irrita o moncego todinho, velho Olha, ele vai Demorou pra congelar aqui, ó Perdeu muito O moncego Mas Ainda tinha um monte de peca no centro É a rainha full life ainda Soltou os mago aqui Pra limpando Velho, aqui também Foi uma cagada extrema Porque as curadoras, velho As curadoras ficou vivas Porque se elas morrem Que tivesse bomba preta E elas morrem Não tinha dado PT Porque Olha, tava batendo muito as defesas Tinha muita defesa aqui Batendo nas tropas E a E as curadoras Mitou Porque Foi recuperando, né As vidas da Das tropas, velho E foi o PT da vitória E foi o PT da vitória Mitou e o Humberto PT top Olha, ó As curadoras, velho Mita Foi até o final do ataque Muito top, velho Olha aí Show de bola Vou mostrar Mais dois PT ali da segunda guerra Os PT top também Essa segunda guerra aqui, ó Que era o ataque Um por vez A gente conseguiu me dar dois PT O Boris fechou esse aqui, ó Com Fulalum Lealt Ful, velho Fulmato Fulalum O que ele fez? Ele limpou Essa Essas Construções aqui Essa defesa com o Rei Congelou A TI Com essa defesa E quebrou E o Rei limpou aqui, né Ele limpou aqui com o Servos E entrou com a Rainha aqui, ó E a Rainha pegou essa TI E essa Aérea E ele entrou por aqui, ó Porque Ele dropou os Os balanos do CV Que se entrar longe, tá Por aqui também não dava, tá vendo? O cara moscou no dispersor Aí ele pegando aqui, ó Entrando aqui, velho Só o ouro Porque não tinha dispersor pra atrapalhar E aqui como ele entrou aqui Ele não levou Terremoto Foi a primeira vez que eu vi diferente, velho Que os caras levam terremoto Ele levou Levou Feitiço de esqueleto, cara Ele soltou o feitiço de esqueleto aqui Pra ativar o CV E usou o outro Pra pegar a Queen A galera costuma usar Os dois, né Pra pegar a Queen Ele usou só um E usou um aqui Pra ativar o CV, ó Mitou, cara Bem diferente Foi show, cara Foi bem bolada aí, ó Fiquei aqui, ó Ele entrando por aqui, velho Ela dispersou Pessoa tudo Moscando Aí ele Entrou com o balãozão aqui, ó Que os balão Vem pra cá E juntou com o balãozão E finalizou aqui, ó Cara, foi show de bola Mostrar pra vocês aí, ó Olha aí Ele vai entrar com o rei aqui, ó Juntou um balão pra pegar esse canhão Mas não deu pra pegar Tinha a bomba preta, ó Não deu Mas o rei foi certinho Ele soltou o quebram pro teste Pra ver se não tinha Bombinha Ou mola Porque na hora que ele usasse tudo aqui, ó Pra abrir Olha aí, ó Congelou, vai abrir, ó Se não fazer o teste Vega uma bombinha Vem, mata todos Não consegue abrir, ó Ó, soltou um servo aqui Pra limpar aqui Pra Pra Queen não rodar Mas não deu certo Mas aqui foi certinho, ó Aqui também Acho que não vai nem ativar o O castelo, ó Porque tinha lava Acho que era um lava e um baby E não ativando o castelo Ajuda muito, ó Ó, tá vendo que o drop Agora ficou encaminhado, ó Fica aqui, ó Que não tem Não tem como rodar As tropas vêm tudo pra cá, ó Tá Ó, ele vai usar um Enfeitiço de esqueleto aqui Pra ativar o CV Olha lá Soltou feito de esqueleto Ativou o CV, ó Cara, mitou, velho Foi muito show, ó Usou o poder do guardião Pra, pra, pra bombona Não matar o, os balão, ó Ó, dropou o, balãozão aqui, ó Aí vai juntar tudo aqui, velho Ó, cara Ataque com o balão, velho É muito forte, velho Ó, o esqueletinho pegou a cunha Só que o baby ficou vivo Olha que bosta Ainda bem que ele ficou distraído No, 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 no Esqueleto, ó E deu tempo de ele finalizar a base O XBC tava terrestre Cara, esse ataque aqui foi muito show, ó Ó a porra do baby lá, cara Se ele vem pro balão ia dar merda, hein Nossa, acho que ele ficou lá distraído Com os, com os lava-pop, ó Ó, o balãozão tava full life ainda Vai abrir agora, ó Só tinha essa torre do mago Já era Ripou Olha o baby, cara Puta que pariu Não morreu no veneno Filho da puta Agora é só finalizar, ó Ainda tinha uns lava-pop aqui, ó Pra pegar o baby Se não fosse Ele pegou a te dar de merda Porque Ele iria pra os balão E fechou, cara, ó Cara, full alunço O cara manjar é muito forte, cara PTzaça Vou mostrar o outro ali também Foi com full alunço O outro PT foi aqui do Rafael Extreme Aqui, velho, ó Ele limpou Essa lateral com o rei Soltou uns quebra-muro Quebrou aqui, ó Pra pegar o CV E aqui também não ativava o CV, ó Passou na lava Pegando o CV Ele dropou por aqui, ó Porque por aqui, ó Olha o dispersor Não atrapalhava, tá vendo? Não teria como ele dropar por aqui, ó E ele dropando por aqui Ele pegava a águia rápido Entrava nas fotos do dispersor E facilitava Vou mostrar pra vocês aí, ó Esse aqui, ele Ele usou os Feitíssimos de esqueleto Pra pegar aqui Ó Quebrou aquela torrarqueira Pro rei não rodar O rei vai bater aqui e descer, ó Vai limpar todas essas Essas construções aqui, ó Ele vai quebrar aqui, ó Cara, esse ataque foi muito show Ó O rei vai limpar todinho Não tinha quase defesa batendo nela, ó Ó Saiu uma tesla Ele vai soltar um quebra-muro teste também Antes soltou o teste Ah, antes soltou o teste Porque não tinha espaço, né De ter De ter bombinha Ó Aqui Vai pegar as teslas e pegar o CV Cara, esse aqui é o quebra-muro Esse ataque também foi muito show, velho Ó Ó Vai pegar o CV Vai pegar a tesla E não vai acionar o castelo Ó Ó Pegou, velho Já vai dropar, ó O drop agora tá encaminhado Dispersão não vai atrapalhar E o cara pediu pra ser ripado Olha, moça A Queen ativou o Castelo Sai o O baby Ah não, o baby Sai com o balão, hein Moscando aqui Ó Ó Soltou o esqueleto ali no Feito de esqueleto na rainha Usou o poder do gordião pra deixar ele imortal E Ptesou, cara Cara O balão é forte demais, velho Ó Congelou aqui, ó Acelerou, velho E abraço Ó O balãozão, velho Tava a vida cheia ainda, ó Olha o tanto de tropa, cara Olha o tanto de balão, velho Ó O balãozão abriu agora, ó Aí já era, velho, ó Cara, que ptesaço Esse foi top, hein Olha aí, velho Cara, você manja de balão, velho Provavelmente você manja um pouco aí, velho Pode treinar, velho Os cara aqui é mita E tudo usa esse tipo de ataque Então é isso aí, galera Não esquece de deixar o like O like ajuda demais o canal Inscreva-se no canal se você não é inscrito Ativa o sino, compartilha com seus colegas E falou, tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau